E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online e hoje com chuva, finalmente, depois de quase 40 dias sem chuva pra cá, está chovendo novamente, então hoje eu vou tocar uma música que combina bem com esse clima de chuva, que é aquela WhatsApp da 4 Non Blondes. Ela é muito simples, tá legal e ela trabalha com um, dois, três acordes, na verdade. Então, é isso aqui A música inteira é isso aqui, tá legal? E aí tem uma guitarra, que ela trabalha com drive tá legal? E fica só nisso aqui Aí tem um solo, né? É, como é? Pode começar aqui também Então tem isso aqui É uma música simples, tá legal? Ela não foge muito Esse solo mesmo, ele obedece exatamente a ordem dos acordes Porque começa no Lá aqui Lá, o primeiro acorde é Lá Então Lá Aí depois ele vem Ele escorrega do Lá, faz um slide Pro Fá sustenido O Fá sustenido faz parte do Si Aí depois ele usa a pentatônica Só isso aqui Aí depois vem o fraseado blues Pode ficar tudo aqui também Se quiser Isso aqui É em cima do Ré Aí depois essa Pega do Dó Puxa um quarto de tom, né? Pra dar exatamente a sensação da Blue Mode Muito simples O ritmo dela também é muito simples Só isso Muito simples Tu vai tocar isso aqui Do início ao fim Tá legal? Ela não tem segredo Só no final Que depois ela dá uma ralentada Quem muda a batida E ela começa Aí no finalzinho Ela vai fazer A ordem vai seguir Os mesmos acordes Lá Lá maior Si menor E Ré Perceba que eu estou trabalhando Com funções tonais Bem óbvias, né? O primeiro grau Da tonalidade de Lá Que é o próprio Lá O segundo grau Da tonalidade de Lá Que é o Si menor E o quarto grau Da tonalidade de Lá Que é o Ré E no caso Si menor É o relativo do Ré Isso aí tu aprendes No curso de guitarra online Ponto net E também eu te convido A fazer parte do grupo Do WhatsApp aqui do canal Tá legal? Pra fazer parte É só entrar aqui Na descrição Então tem o link Que é um convite Pra entrar diretamente No grupo do WhatsApp Aqui do canal E também conheço O curso de guitarra online Ponto net O curso Que o professor Tá 24 horas Com o aluno Hoje mesmo Já tirei várias dúvidas Agora pela manhã De alguns alunos meus É isso aí gente Então Fiquem com Deus Um abraço Ótima semana a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo